Oi, oi simers! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Adolescente e Fuga aqui no nosso canal, Denise é Gamer e eu estou iniciando esse episódio aqui no Casco, eu quero mostrar para vocês algumas notificações que eu fiz na Maitê. Na verdade, eu mudei o cabelo dela em alguns looks e eu vou mostrar para vocês. Não mudei só cabelo, mudei roupa também e achei que ficou super legal. Bom, como por exemplo, esta é a roupa nova casual dela, bem bonita, gente, super amei, com essas pulseiras, essa unha azul, coloquei esse colar, ela está com piercings, vejam que linda, Maitê é linda, né, gente? Fala a verdade, Maitê é linda. Então, esse é o casual. Troquei também o look formal, olha que bonita ela de bota com esse vestido da Metallica. Ah, meu Deus do céu, está super linda. Olha esse brinco, gente, famê, que linda! Com esses piercings também aqui nos lábios, aqui no narizinho, na sobrancelha, coloquei também esse colar bonito. Está aqui, gente, super linda, com essas tatuas à mostra, unha azul também, para combinar com o cabelo, não é verdade? Bota, está super estilosa. Na roupa atlética, mantive a mesma ainda, tá, gente? Vou ver se eu troco depois. Troquei também aqui a roupa de dormir, deixa eu mostrar para vocês. Coloquei assim, esse lookzinho meio tá frio, não tá frio. Troquei o cabelo, ela não tem muita maquiagem na parte de dormir, porque afinal de contas, ela está indo dormir, né, gente? É difícil dormir maquiada. Então, está aqui ela assim. É que, na verdade, ela comprou algumas roupas, né, gente? Porque agora ela está trabalhando aí por fora, vocês sabem, então ela precisa mudar o lookzinho. Aqui não mudei a roupa, só mudei o cabelo, mas achei que super ficou lindo, super linda a nossa Maitê, acho ela ainda demais. Vamos lá, essa é a roupa de banho, prevalece a mesma, só mudei o cabelo, coloquei aqui também um brinquinho, coloquei uma sombrinha, porque ela não tinha sombrinha, tá? Tem esses piercings, tá maravilhosa. E uma iomantífica, a gente nem usou. E a roupa de calor, bora lá. Esse aqui é um novo look de calor da nossa Maitê. De calor por quê? Porque ela vai usar bastante este, olhem só, coloquei aqui esses piercings, coloquei aqui este colar, as unhas negras, o relógio super combinante com ela, as tatuas também a mostra. E esse vestidinho, gente, não é a coisa mais linda, tipo uma jardineirinha? Essa botinha aqui, ó, pode não parecer, mas ela é azul escura, tá super combinando com o Maitê, né? Esse aqui é o de calor 2, o de calor 1, pronto, agora sim. Esse aqui é o look 1, que a gente já havia trocado anteriormente. E o look 3 eu mantive também, né, caso ela queira utilizar, porém, troquei também aqui os cabelos para ficar um pouquinho diferente. E nos demais eu não mudei nada, né, gente? Que no caso é a roupa de frio, eu menti porque eu achei super legal. Então agora Maitê está prontinha para se divertir. Agora um pouquinho mais modificada, né? Porque agora quem ainda não lá trabalha, né, é para o dono da comunidade. Então ela teve que comprar umas roupinhas para ficar mais aí aparentes, né, para os clientes. Então, bora lá voltar ao jogo. E cá está a Maitê, com seu novo look. E, gente, antes de iniciar esse episódio, eu queria pedir para vocês que gostam dessa série, que deixem o like de vocês, comentem, porque eu gosto de ler todos os comentários. Se você é novo, se inscreva para ajudar aqui o crescimento do canal. Em 2020 teremos novos desafios, novos vídeos, então fiquem atentos, tá? Só peço para vocês, vocês que são aí, dê nessa de coração, já deixa o likezinho para ajudar aqui. Bom, e ela está aqui, gente, a nossa Maitê. E ainda estamos aqui, né, digamos que estamos no clube, na ala do clube e tal. Sim, com a galera aqui e tudo. E em relação ao mode, né, gente, que é um mode baseamental, acho que é assim que se fala. Deixa eu ver, cadê? É isso mesmo, vocês me falaram para a gente ir atingindo a habilidade aos poucos, para eu não aumentar, que vocês querem ver como que funciona este mode aí. Então é o que vamos fazer, tá? Vamos continuar usufruindo deste mode aí para a gente ver como que ele funciona até chegar a parte que libere para a gente, então, a parte da gangue, tá? Ó, então, aqui vai ser nosso clube, digamos assim, onde todos vão se reunir para a gente poder fazer aí reuniões, conversar, ver os planos para a nossa vida e tal de adolescente, não é verdade? Só que, gente, uma coisa que eu andei pensando bastante é em relação a ganhar dinheiro aqui, porque eu quero arrumar aquela casa de Maitê, certo? E como que a gente pode fazer para arrumar o dinheiro? Cortando, como ela faz, né, gente? Então eu pensei da gente viajar com o nosso clube. Para onde a gente pode viajar? A gente pode ir para alguma casa aí de alguém bem famoso, que com certeza mora aqui em Del Sol Valley, né, que é onde tem bastante gente famosa, como, por exemplo, aqui, gente. Podemos ir aqui nos Falcão Camaro, ou ir aqui no Pico do Castelo. Acho que aqui não tem ninguém. Casa de Celebridade. Será que alguém vai aceitar a gente aqui? Não sei, mas vamos até lá ver o que pode acontecer por aí aqui. Vamos lá. E eu vou levar todo mundo do clube, é óbvio, porque não, na Lani não, gente. Na Lani não faz nem parte do clube. Eu vou levar todo mundo aqui, tá? E bora lá, fazendo uma visitinha aos do dinheiro. Bom, amores, chegamos aqui. Uma outra coisa que eu quero falar com vocês antes da gente continuar aqui no nosso episódio é em relação ao nosso molde. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sim, eu vou continuar usando o molde. A gente vai subir os níveis pouco a pouco para a gente conhecer como esse molde funciona até chegar à parte da gangue e tal. Porém, gente, eu quero dizer para vocês que não levem tudo a sério. Aqui é apenas um jogo. Estamos jogando, é um molde, tá ok? Não levem tudo a sério aqui, tá? Porque nem tudo do jeito que aparenta é o que é, né? Vocês sabem como é que é, tá? Então, não se sintam influenciados, não se sintam querendo fazer essas coisas, achando que é tudo simples, tudo maravilhoso, porque não é. É um molde, é um jogo. Não é vida real, tá bom? Eu não estou aqui jogando para influenciar vocês a fazerem nada de errado. É apenas para a gente se divertir, jogar, mudar um pouquinho aqui a vida dos nossos cis, fazer uma jogada um pouco diferente do que a convencional que a gente sempre faz, tudo bem? Então, é só isso que eu queria falar para vocês. Estamos aqui, ó, com a galera do clube, porém, temos que bater aqui na casa, celebridade. Eu não sei, gente. Ninguém mora aqui, falou. Falou que ninguém mora aqui, gente. Então, a gente acabou vindo para a casa errada. Olha, por exemplo, aqui ela está fumando cigarro. Fumou por conta própria. É um molde que eu estou usando. Tem que colocar ela. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos para outro local, então. Vamos aqui, a casa do lado aqui, porque estamos aqui, né, na parte dos ricos, e aqui dos ricos e famosos. É aqui que vamos, então. Agora sim, estamos em uma casa de celebridades. Vejamos aqui o dono. Quem é? O Reinaldo, né? Vamos tentar fazer uma apresentação, né? Cadê, cadê, cadê? Tentar fazer uma apresentação. Pedir abraço, pedir... Cadê? Não apareceu. Tentar, né? Amigável. Tentar fazer uma apresentação. Vamos bater na porta. Não dá? As casas de celebridades têm acesso restrito até um relacionamento ser estabelecido com o integrante da família Groove. Então, tá bom. Então, vamos estabelecer um relacionamento aqui. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar fazer uma amizade com ele. Não deu? Isso não deu muito certo, tá? Pedir para tirar foto. Vamos fazer amizade aqui com ele, gente. E deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver. Em relação ao nosso molde... Deixa eu ver aqui... Não, a gente precisa ter bastante amizade para poder tentar vender alguma coisa para ele aqui. Agora eu estou meio que a entender. Então, vamos aqui pedir autógrafo. Pedir selfie. Caraca, aí vai ser bem difícil. E aí, gente? Tem que fazer amizade com ele aqui. É porque eu quero entrar na casa dele para a gente pegar algumas coisinhas, para a gente ter um dinheiro. Com certeza aqui tem troféu. Tem algumas coisas aqui com dinheiro que vão ajudar. E aí, o que que deu? Vamos aqui pedir autógrafo. Caraca, meu. Esse aí nada é muito difícil, cara. Galera do céu. Tentei, tentei, tentei. Olhem que hora que é. Já vai dar meia-noite. E eu consegui aumentar um pouquinho essa amizade dos dois. E aí, então, apareceu aqui, gente. Agora tem a opção de bater na porta. Nossa, mas é difícil, gente, fazer amizade com celebridade. E aí, uma coisa que eu descobri que a gente primeiro... Ó, todo mundo foi até embora do clube. Só vai ter a gente aqui. Outra coisa que eu descobri é que primeiro você tem que fazer uma apresentação para depois você ir adquirindo amizade. Se ele não aceitar a sua apresentação, ele nunca vai aparecer aqui nem no grauzinho de amizade com você. Olha lá, então ele vai bater... Ela vai bater na porta agora, gente. Ai, meu Deus do céu. E a galera do clube foi embora também, não é, gente? Olha que hora que é. Olha lá. Iniciando uma reunião. Se as vezes a galera vem, eu acho que não. Ai, ela tá super feliz. Eita, a mulher dele chegou aqui. Caraca. E o pior é que a gente não tem amizade com a TT. Ela é super celebridade. Vamos tentar fazer uma apresentação para ver se agora fica mais fácil, já que a gente conhece, né? Será que ele é marido dela? É marido e mulher, né, gente? Eita, eu acho que não gostou muito. Gente! E olha quem tá aqui ainda, gente. A única que não foi embora aqui é a nossa Annalane. Creio que ela quer comprar alguma coisa, gente. Só que aqui não aparece opção de comprar nada. Deixa eu ver se eu for aqui em Amigável. Cadê, gente? Mais... Deixa eu ver... Mais... Pode ser por aqui, né? Não sei. Não aparece nada do molde. Depois a gente vai ver isso aí. Bom, vamos ver essa casa como que é. O que ela pode pegar aqui, né, gente? Vamos ver... Hum, é uma casinha bem vazia. Não tem muita coisa. Por ser uma celebridade, deveria ter alguma coisa aqui a mais, hein? Tá faltando coisa aqui. A gente vai pegar o que aqui, gente? Será que isso aqui vale alguma coisa? Ai, caraca, não sei. É uma casa celebridade muito fraquinha. Caraca, aqui não tem mais nada. A parte de baixo... Não tem nenhum cofre, gente. Eu queria que tivesse um cofre aqui. Ai, que droga. Isso aqui? Hum... Ah, não posso. Olha, se eu pudesse furtar isso aqui, seria uma maravilha. Deixa eu ver. Posso furtar isso aqui? Não posso. Só me exercitar. O que eu posso furtar aqui, gente? Só isso aqui? Me matei tanto por nada. Ai, eu nem acredito nisso. Me matei tanto por nada. Por nada. Se eu pudesse furtar aquilo ali... Isso aqui eu posso furtar também? Não. Eu tô achando que aquilo ali não dá nem dinheiro, gente. Quem tá dormindo aqui? Ó, isso tem um filho. Laranja, falcão, ramalho. Que lindo. Ai, gente. Que tristeza. Que tristeza. Eu não acredito nisso. Nos matamos pra nada. Pra não ganhar uma graninha aqui. Porque não vamos ganhar graninha. Tá? Sinto muito formar vocês, mas... Não vamos ganhar graninha. Ai, tá. Vamos tentar aqui com a Lani. Vamos entusiasmar-se com a emoção do furto. Ai, gente. Ó, ele fuma, tá? A gente coloca os fumantes. Ele tá fumando, mas é provavelmente cigarro também. Vamos aqui. Eu quero ganhar dinheiro. Deixa eu ver, gente. Será que a gente tem que conversar bastante? De escola pra poder vender? Vamos mais amigável. Alegra o dia. Vamos ver. Eu acho que vai aparecer a opção pra poder vender alguma coisa aqui. Porque não é possível. Gente, o que vocês acharam desse cabelo dela? Eu achei que tá legal. Tá. Não, é estrada da fama, não. Eu não quero ser famosa, gente. Vocês não entenderam a bagaça aqui ainda. Pronto. Agora sim. Ô, Nalani. Ô, Nalani. Gente, será que é por aqui que vende? Vamos ver. Aqui aparece. Convidar chama. Nomeação de medicamento. Vender. Ah, eu acho que é ali. Vender. Ela queria a erbinha verde, né? Encontre-se com um cliente para vender. Ok, já me encontrei com o cliente. Agora vamos vender. Poxa, os dois seus paquerando aqui é isso mesmo que eu tô vendo? Tá. Ah, é assim, ó. Maitê não vende esse tipo de... Por que não? Maitê não tem pra vender? Eu acho que ela não tem. Ah, eu acho que ela tem que ir lá comprar pra poder vender. Hum, é verdade. O que vamos fazer então, né, gente? Vamos lá de novo, lá no dono, lá, né? No dono. No dono da comunidade. Comprar, né? Pra poder vender. Esse aqui a gente plantou. Foi isso que aconteceu. Então, por isso a gente não consegue, ó. Vender. Então, bora lá. Vamos lá. Gente, olha quem veio junto conosco. Nalani. Vê se tem condição. Eu acho que a gente tem que vir aqui nele, gente. Vamos entusiasmar-se com o Emissão do Furto, com ele? Acho que a gente tem que comprar dele pra vender, certo? Não sei. Deixa eu ver aqui. Comprar. Ok. Vamos ver. Mas eu quero ver se vai aparecer coisa diferente ou vai estar essas três aqui. Essas quatro, na verdade. Quero ver. Ou ela tem que fabricar, não sei. Aqui, gente. Pacote fechado. Agora vamos ver se ela consegue vender pra Nalani. Vender. Vamos ver se agora ela consegue vender pra Nalani. Não, não é isso. Não, não é isso. Também não é isso, né, gente? Ela tem que vender. Ela quer vender a ervinha pra Nalani. Deixa eu ver. Aí. Vamos ver. Se agora ela consegue vender pra Nalani. Olha, posso vender pro... Mas por que pra Nalani não, hein? Por que pra Nalani não? Eu acho que a Nalani não dá. Vou vender pro Reginaldo. Vou vender. Pode, vai até lá. Gente, que legal. É bom a gente explorar isso. Eu vou levar ele até em casa conosco. Porque aí em casa... É como se eu tivesse ido em casa comprar. Que legal, gente. Muito interessante isso. Eu acho que a Nalani não pode. É, eu vou ter que dar umas... Eu acho que quando eu coloquei o Reginaldo, automaticamente eu tirei os outros que eu tinha colocado. Então, eu vou ter que ver os clientes, tudo bonitinho, pra colocar ali. Pra gente poder fazer tudo direitinho, bonitinho. Pelo menos eu já sei como é que a gente faz, né? Porque até então eu não sabia bagaça de bagaceira de nada. Tá bom, gente. E aí? Ó, estamos com a 468 simônios. Vamos aqui agora vender, né? Aparece aqui no vender. E vamos vender aqui. Vamos ver. Vamos ver. Ela vem até aqui? Como é que é? Vamos ver o que ela faz. Vai vender pra Nalani. Eu acho que quando você coloca assim, acho que aparece outra interação, gente. Não é possível, né? Aqui, gente. Ah, vender um pacote fechado. Vender neblina roxa. Que foi o que a gente acabou de comprar. Agora eu entendi. Vai vender. Gente, olha isso. O Psyu está precisando de um pouco de erva. Gente. Vou limpar ela aqui que ela tá muito sujinha. Olha isso, gente. Que coisa. E ele fica com a mãozinha assim, olha lá. Olha. E aí ele guarda. Tá, agora eu passo o dinheiro. Duzentos. Que legal. Agora eu estou entendendo. O que acontece? Quando eles querem comprar, a gente tem que clicar aqui. Colocar vender. Mas pra isso, ela tem que ter tudo já prontinho. E querendo ou não, aqui ainda conta como semente. Então, ela não consegue vender a semente. Não é verdade? Agora eu estou entendendo. Ela tem que comprar tudo lá com o nosso, né? Mandante da comunidade. Pra depois vender pros demais pessoas, gente. Então, é isso que vamos fazer, né? No próximo episódio. A gente vai ver aí. A gente vai continuar furtando. Eu quero só ver antes. Quanto que vale aquele negócio que a gente furtou da casa do nosso Reginaldo. Vamos dar uma bizoiada aqui rapidinho. Quanto que vale isso? Ah, nem vale nem a pena. 75 simões. Continuamos com 753. Bom, amores, é isso. Se você gosta dessa série, deixa aquele likezinho. Comenta se você utiliza esse molde ou você já utilizou. Você sabe como que a gente joga. Deixe nos comentários pra mim, pra me ajudar, por favor. Se vocês tiverem também molde, algum molde que a gente pode mexer com ganga, essas coisas. Também pode deixar aí no comentário que vai ser muito bem-vindo. Muito obrigada a todos vocês assistirem o vídeo até aqui. Você que é novo, se inscreva no canal. 2020 chegando. Séries novas, desafios novos. Eu sei que vocês vão adorar. Até o próximo vídeo do canal Danisa Gamer. Um beijão e tchau, tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto